Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e o vídeo de hoje é um vídeo instrutivo e para te dar algumas dicas de como você configurar o seu equipamento no Beersmith. Uma pergunta ou talvez um erro que muita gente faz é achar que pelo fato de você ter um equipamento único, a mesma configuração do seu equipamento vai atender a todas as situações onde você vai fazer cerveja. Isso não é verdade, isso não é correto você assumir esse tipo de direcionamento. Então, vamos aqui do princípio, desde o começo. Primeiro deles, o item é eficiência do equipamento. A eficiência do seu equipamento não é exclusiva do seu equipamento em si, ela envolve também o seu processo, as suas ações e também a sua receita. Eu vou explicar. Então, a eficiência do equipamento pode ser tão baixa quanto 55% ou tão alta quanto 82%, 82% até. Se você, por exemplo, faz ou não esparge, essa já é uma diferença muito grande a ser considerada na eficiência do seu equipamento. Se você mexe os grãos durante a mostura, isso também afeta a eficiência do equipamento. A relação água-malte dos seus grãos também afeta essa relação de eficiência. Por exemplo, se você está fazendo uma receita de uma RIS, onde você não consegue diluir tão bem assim aqueles grãos, você tem uma relação água-malte baixa, isso, consequentemente, vai fazer uma extração de açúcares mais baixa. Mesmo que você faça uma lavagem, a extração de açúcares não vai ser tão eficiente assim. E, consequentemente, a sua eficiência vai acabar variando, então, de acordo com o percentual de grãos, o percentual de álcool da sua cerveja, o percentual de grãos da sua cerveja, a quantidade de quilos de grãos da sua cerveja, ou seja, qualquer uma dessas variações, dessas informações. Aqui embaixo, no valor de tina da mostura, a gente já tem um valor que ele é fixo, né? Esse aqui a gente já não mexe. Ele, basicamente, serve para te instruir quanto de grãos cabem aí no cesto do seu equipamento, né? Seja ele um single vessel, seja duas panelas, você tem um lugar para fazer uma mosturação e ele tem um volume. E esse volume vai estar diretamente proporcional à quantidade de grãos que você consegue suportar lá dentro. Então, nesse caso aqui, se nós temos um cesto, um espaço de 30 litros, e nós sabemos que aproximadamente 2 quilos de grãos com casca ocupam um volume de 5 litros, né? Vamos fazer aqui uma continha rápida aqui para vocês entenderem melhor. Eu tenho que 2 quilos de grão pilse moído, grão com casca, eles ocupam 5 litros de espaço, né? De volume. Então, eu tenho aqui uma relação x para ocupar aqui nos meus 30 litros. E vou fazer que x vai ser igual a 30 vezes 2 dividido por 5, né? Isso aqui vai dar igual a 60 dividido por 5, igual a 12 quilos de grãos. Ou seja, se você tem uma panela que tem um cesto ali de 30 litros, supostamente, né, ele caberiam ali 30 quilos de grãos. Mas agora é importante você lembrar também da sua relação água-malte, né? Será que vai comportar a quantidade de água suficiente para esses 2, 12 quilos de grãos? Então, a gente tem que, depois de encharcado, o volume do grão é basicamente 1 para 1. Então, vamos dizer que 12 quilos de grãos encharcados, eles ocupariam um volume de 12 litros, né? Um volume condensado. E a gente tem também uma relação de água aproximada aí de 3 para 1, né? Então, 3 vezes 12 quilos de grãos, isso aqui já estaria dando 36 litros, né? 36 litros de água mais os 12 litros ocupados pelo grão, dando ali um volume de 48 litros. Ou seja, não é possível você fazer uma relação de água-malte com 3 para 1 numa panela nessas condições, né? Você vai ter que reduzir ali o seu volume. Qual seria, então, o volume mínimo, né, tolerável para essa panela, né? Uma relação, na verdade, volume máximo numa relação de água-malte mínima. Eu te aconselho, fazendo o esparge, uma relação de água mínima de, no mínimo, 2,2. 2,2 já é uma abraçagem bastante difícil de você fazer, tá? Ele é o mínimo mesmo, ele não é o sugerido. 2,2 seria o mínimo. Você teria uma baixa solubilização dos amidos e você também teria uma dificuldade muito grande de você mexer ali o seu mosto durante essa mosturação. E vai precisar fazer um bom esparge para depois conseguir tirar os açúcares dessa relação. Mas como ficaria, então, o volume da sua panela, né, numa relação de 2 para 2 com um volume máximo de 30 litros? O que a gente conseguiria fazer nessa situação? Então, o que nós teríamos aqui? Teríamos 2,2, que é o espaço ocupado pela água, mais 1, que é o espaço ocupado pelo grão encharcado, tá? Não é o grão seco, o grão encharcado. Isso aqui me dá um valor de 3,2. Ou seja, né, a cada quilo de malte, eu tenho um volume ocupado entre malte e água de, no mínimo, 3,2. numa situação crítica, tá, pessoal? Lembrando bem que esse aqui é o limite do limite, não é a ideal. Então, se eu tenho 30 litros de espaço dividindo por 3,2, que é esse volume total, isso aqui vai me dar aproximadamente 9,4. Ou seja, o volume máximo de grãos que eu consigo colocar num sexto de 30 litros seria 9,4. E qual seria, então, o volume ideal para uma panela single vessel, né? Para uma relação single vessel, eu te recomendo uma relação de, pelo menos, 3 para 1, né? Às vezes, até maior, até 5, mas vamos testar aqui com 3 para 1, dando aqui, então, um volume de 4. Nesse caso, teríamos 30 litros, vou botar o L maior, dividido por 4, isso aqui é igual a 7,5 kg de malte. Ou seja, uma sugestão adequada seria que para esse sistema você obedeça esse limite de 7,5 kg de grãos por malte. Esse aqui seria o máximo que você colocaria de grãos na receita. Então, teríamos aqui 7,5 kg, né? Para fazer, por exemplo, uma APA, e teríamos aqui, numa outra condição, 7,5 kg para fazer uma RIS. Se nós fizermos a receita, não vou entrar aqui no mérito, mas vamos ter que valores aproximados, que com 7,5 kg no mapa, num rendimento ali de 75%, eu vou fazer cerca de 35 litros de cerveja final. Enquanto aqui, para fazer uma RIS, eu teria aproximadamente 18 litros de cerveja. Isso aqui, numa condição de uma cerveja aproximadamente 10% ABV, isso aqui, numa condição de uma cerveja ali por volta de 5,5% ABV. Então, amigos, vocês estão entendendo que as configurações, elas também vão te dar interpretações ou sugestões diferentes para você estar fazendo as suas receitas, né? E é importante que vocês conheçam esses tamanhos e essas características da sua panela para você entender isso na prática, né? O próximo valor, ele é simplesmente calculado a massa da sua panela para que o Beersmith calcule corretamente a temperatura de strike, né? A temperatura onde você vai aquecer a sua água, supostamente, vamos pensar aqui, hipoteticamente, 70 graus centígrados, que o Beersmith está sugerindo, e você coloca os seus 7,5 kg de grãos nesta água a 70 graus centígrados, os grãos, como estão em temperatura ambiente, vai resfriar essa água para, por exemplo, 66 graus centígrados, e aí você faz a sua mostura 66 graus centígrados. Então, é para isso que é importante você colocar esse peso aqui, né? E esse peso é basicamente não o peso inteiro da sua panela single vessel. Aqui não vai entrar o peso da sua bomba, da sua carcaça lá de baixo. É simplesmente a massa da parte metálica onde a panela está encostando. Então, você, para conseguir identificar esses 3 kg, não é pesando a sua single vessel que você vai chegar lá, mas você tem que pegar, por exemplo, uma panela aproximada, uma panela de inox, daquele volume total, ali de 40 litros, e ver o quanto que ela pesa, e aí sim você coloca aqui um valor aproximado dessa sua tina, né? Aqui temos o calor específico, de acordo com o tipo de material que é feita a sua panela, não precisa entrar em detalhes, né? Basicamente, usamos 0,12 para inox ou 0,21 para alumínio. E depois aqui tem uma coisa interessante aqui desta adição da mostura, né? 5 litros de água na mostura. O que significa essa adição na mostura aqui? Esse aqui é o espaço que você tem que colocar água mínimo até que o seu cesto comece a ser encharcado. Como você tem um modelo single vessel e você tem aquele fundo lá embaixo, né? Os primeiros litros de água que você coloca, eles não são suficientes para você encharcar o cesto. Então, você colocando, neste caso aqui, 5 litros e colocando o cesto, a água está tocando o fundo ali do seu cesto, né? Ela não está indo encharcando. Então, eu preciso de, no mínimo, 5 litros mais uma relação depois de água malte para conseguir que eu consiga encharcar os grãos. Essa informação aqui é importante para que, quando você for mexer ali no seu perfil de mostura, que a gente vai ver em outro vídeo, você entenda que você precisa sempre ter, no mínimo, 5 litros de água no fundo mais a quantidade de grãos. Vou dar dois exemplos para ficar mais simples. Suponha que você fosse fazer uma mosturação ali com 1 kg de grão. Para 1 kg de grão na sua panela, você teria que ter 5 litros de água para o fundo mais, no mínimo, 3 litros para encharcar esses grãos, para fazer uma relação 3 para 1 nele. Então, você teria que colocar ali no mínimo de 8 litros de água para fazer uma mosturação com apenas 1 kg de grãos. Entendeu? Lógico. Já se você fosse colocar, supostamente, só para ficar mais didático aqui, para a gente colocar ali 10 kg de grãos. Então, eu tenho 10 vezes 3, eu tenho 30 litros de água para esses 10 kg de grãos. Já sabe que não cabe, mas é só para fim didático. Mas, além dessa água, eu teria uma água aqui de fundo, mais 5 litros para encharcar ali, que seriam necessários. Então, neste modelo, com 10 kg, estes 5 litros praticamente não fazem diferença, não fazem influência. Mas, se você fizer uma mostura com poucos grãos, com 1 kg, com 2 kg, certamente, este valor aqui vai ser impactante. Você vai precisar saber, né? Espaço mosto de bortodatina é quando a gente tem duas panelas, e a gente tem um fundo falso que eu não consigo mais drenar. No caso das single vessels, a gente não utiliza este aqui, deixa zero, porque quando eu tiro ali o cesto, não fica nada, tudo é drenado, a gente não tem perda nenhuma. Água adicional da fervor, a gente também não trabalha com isso, né? Esta variável é utilizada para panelas, ou para sistemas, onde a gente faz uma mosturação mais densa, e depois a gente quer diluir ali na fervor, isso aqui é uma exceção à regra. E uma novidade aqui do Bersmith são os modelos de acidificação, né? Temos o modelo tradicional e o modelo Bril Water, né? Eu prefiro este, acho ele mais conservador, mais interessante. Aqui temos outro dado importantíssimo que nós vamos perder tempo, um pouco mais de tempo explicando. O de cima é a sua altitude para ele computar ali a sua temperatura de fervura, principalmente na parte de isomerização dos alfa-ácidos após o flame-out. Então, aqui no caso, eu moro em Brasília, a nossa altitude está aproximadamente 1.100 metros, a minha água ferve aqui a 96,8 graus. Então, eu preciso dessa informação para que sejam computados ali, no caso de uma, por exemplo, de uma IPA que eu faço lupulagem de final de fervura, quais seriam os iso-alfa-ácidos isomerizados neste tempo de resfriamento. E esse tempo de resfriamento também está diretamente proporcional a isso daqui. E aqui, meus amigos, a gente vai talvez ter que ter mais de um perfil para o equipamento ou ter pelo menos a lembrança que sempre ajustar isso daqui. Por exemplo, se vocês virem aqui no meu nome, no nome aqui do meu equipamento, olha aqui, com lupulagem de Whirlpool, eu coloco aqui 30 minutos porque eu deixo lúpulos ali no momento de Whirlpool para eles fazerem uma lupulagem tardia, eu não faço um resfriamento rápido. E, nesse caso, eu coloco 30 minutos. Eu tenho outro perfil que é com esparge e sem lupulagem de Whirlpool que, imediatamente após concluir a minha fervura, eu já faço o resfriamento. E ali eu baixo esse tempo aqui de 30 para apenas 10 minutos. Ali eu não faço nenhum Whirlpool, eu não faço nada. Já faço ali um resfriamento. Então, se você fizer um Whirlpool, se você faz o Whirlpool e ainda deixa sentar, se simplesmente você espera sentar, se você faz lupulagem tardia, tudo isso vai afetar esse tempo de resfriamento aqui, de redinhoinho. E aí você precisa ajustar. Lembrando que não é o tempo total no qual você leva para fazer o seu resfriamento, e simplesmente o tempo que leva para o seu mosto sair daquela condição de fervura, no meu caso, 86,8 graus centígrados, até atingir os 85, sair de 96 até chegar a 85. Então, essa queda ali de aproximadamente 11,8 graus, no meu caso, leva 30 minutos quando eu faço lupulagem tardia. Esse não é o tempo todo que você leva para resfriar o seu mosto. Então, use com sabedoria esse tempo aqui, beleza? Ele não é um tempo computado para dizer quanto vai levar a sua braçagem. Ele é um tempo que vai ser usado apenas para dizer quanto você vai isomerizar. E, por isso, é importante que você coloque corretamente o tempo aqui. Também marque essa caixinha prever lúpulos de redemoinho para que o cálculo de BU leve em consideração esses fatores que nós acabamos de falar. Para o lado de cá, já temos aqui a parte B bastante mais simples, onde a gente acaba errando menos. E vamos falar rapidamente sobre esses dados aqui, novamente, relembrando vídeos que nós já falamos sobre equipamentos. Muita gente se confunde aqui no volume do lote achando que seria o volume final que a gente teria, mas não. Aqui é o volume do mosto antes da fermentação. Então, o que acontece? A gente tem o volume de mosto antes da fermentação, ocorre ali a fermentação e a gente depois tem uma perda, uma perda de trâmbio, uma perda ali de biomassa, de levedura, tudo aquilo que a gente acaba perdendo, inclusive nas trasfegas também, durante o vaso, a gente também às vezes tem uma perda pequena de mangueiras e tal. Então, o volume final mesmo do nosso lote é esse daqui. Esse aqui é o volume que a gente tem engarrafado, envasado, que para mim seria a nossa orientação da nossa receita. Mas a gente tem que fazer os cálculos da receita em relação a esse, porque é este daqui que a gente tem que computar a OG e a FG para a gente ter as características, a volumetria da nossa cerveja. Então, esse aqui é o final que a gente tem engarrafado, que a gente vai perder bebê, e este de cima é aquele que a gente vai usar nos cálculos do sistema. Na parte aqui de tina, de fervura, que não sei por que no Beersmith não está aqui acima, o fermentador não está lá embaixo, ele calcula automaticamente o volume da fervura, quando você deixa isso aqui marcado, baseado nas relações de água-malte da tua receita, baseado na quantidade de grãos que você tem, baseado nesses espaços mortos e esses espaços que você precisa. Ou seja, para essa tina aqui, eu vou ter um volume máximo de fervura de aproximadamente 35,1 litros quando eu quiser produzir 27 litros de cerveja. Se eu abaixo aqui o meu lote, ele automaticamente abaixa também o volume ali da minha fervura. Então, a gente vê que tem uma dependência direta entre um e outro para que a gente consiga fazer não só as estimativas mais corretas, mas para que a gente também calcule todos os dados do sistema. Este dado, eu acabo também variando em algumas receitas, por exemplo, em uma receita RIS, eu chego às vezes a fazer fervuras de duas ou até mesmo três, já fiz até fervuras de quatro horas de duração para fazer barley wines, riz, cervejas desse tipo, double box. Então, você também vai ter que ajustar esse valor de acordo com a receita. A maioria delas, 90% das suas receitas, talvez seja de cinco minutos, mas algumas delas você vai ter que ajustar. A taxa de evaporação está diretamente ligada ao grau, à intensidade da fervura que você coloca ali na sua panela. Se a gente estiver falando aqui de uma panela elétrica, para o mesmo mostro, se você colocar 2.500 watts para ferver, você vai ter uma evaporação. Se você colocar 3.000 watts, você vai ter uma evaporação maior. Então, é importante que você meça o quanto você perde durante uma hora de fervura e coloque esse valor aqui para você ter essa taxa de evaporação mais adequada e assim o Bersmith consiga estimar a OG com uma maior precisão. É por conta dessa evaporação que ele vai conseguir calcular depois a OG corretamente. Depois que esse mostro aqui de 35 litros ferveu, com essa evaporação de 5 litros, chegamos ao mostro de 30,2 litros. Isso aqui a 100 graus centígrados. A água comprime durante o resfriamento. Então, 30 litros em 100 graus centígrados não vão significar 30 litros a 18 graus centígrados. Então, a água tem um percentual aproximado de 4% de contração nesses 80 graus que a gente vai resfriar ela para poder fazer a fermentação. Então, a gente vai perder 4% desses 32 litros. Também vamos perder um pouquinho entre o trube que fica ali lá embaixo na nossa panela. Toda aquela parte proteica, todo o resto ali de levedura ou que fica na bomba ou que fica no chiller caso você use o chiller de placas e por aí vai. Então, você tem umas perdinhas aqui finais. Caso você faça uma adição de água no seu fermentador, caso você faça um mostro mais concentrado e uma diluição lá no fermentador, isso aqui é basicamente usado para quem faz sistemas mais ligados a DME e LME. Então, você colocaria essa água a ser adicionada. Normalmente, a gente usa zero. E caso você use um sistema grande, um sistema acima de 75 litros, você vai também mexer aqui nesse fator de utilização de lucro. Ele pode ser ali a 110% até 120% caso você use panelas grandes. Normalmente, vamos deixar em 100%. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido essas dicas que nós precisamos fazer esses ajustes que nós precisamos ter no cotidiano na nossa receita, principalmente eficiência, relembrando, eficiência, principalmente o tempo aqui de redemoinho e também aqui a nossa questão de volume, volume vazado, porque dependendo do lote que você for fazer, você não vai conseguir fazer os 27 litros, vai ter que fazer menos, caso é de uma ris. então fazendo esses ajustes sempre nas suas receitas, você terá uma precisão muito maior no seu planejamento e um resultado muito mais preciso da cerveja que você fez. Então, se você gostou, dê o seu joinha, participe aqui do nosso curso de cervejaartesanal.net, um lugar para você aprender a fazer cerveja. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, de assinar e contribuir com dicas, sugestões e melhorias para o canal. Esse canal é feito para você e só assim a gente consegue juntos melhorar o conteúdo. Um forte abraço e até a próxima!